Pessoal, olha aí pessoal, a CNN aí comunista aí ó, do jeito que eles falam aí dos protestos aí da esquerda, bandeira de LGBT, de tudo que não presta aí que nem vocês estão vendo aí ó, esse aí é o legado da esquerda aí ó, aí ó, raça ruim aí ó, só o que não presta, MST, só Croja tem aí ó, MST, bandeira do LGBT, entendeu aí, isso daí eles mostram ó, agora nossas manifestações, olha só um punhadozinho de pessoas, só bandeira vermelha, aí colocaram uma bandeira do Brasil ali que nem vocês estão vendo ali para disfarçar ó, então vejam a CNN aí ó, tudo lixo, essas imprensas compradas, olha lá, tem uma bandeirazinha do Brasil, mas ali acho que ele vai lavar as mãos, a hora que ele soltar a bandeira do Brasil, Então isso daí ó, olha aí ó, protestão aí ó, é isso daí pessoal Oi Evandro, bom dia a você Luciana e a todos que nos assistem, exatamente, então lá atrás de mim, aqui na esporrada dos ministérios, acontece a passeata dos manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro Olha aí pessoal, a primeira parte, é o jeito que eles falam, vocês estão vendo aí em Brasília, está vendo aí que lixo, quer dizer que eles fazem a cobertura da direita, olha o tanto de gente aí ó, e aí é tudo paga aí, vocês só vê vermelho, bandeira do comunismo, quem vocês viram aí, entendeu pessoal? Dizem que parte das pessoas chegou Aí só tem trabalhador aí, são todos trabalhadores, tudo, aí só tem trabalhador aí, como vocês estão vendo aí né pessoal Aí ó, querem colocar a culpa no nosso presidente aí ó Que tiraram os direitos dele, vocês sabem quem foi que tiraram os direitos dele, dele combater aí a coisa né, que eu não vou falar o nome aqui Ah é, diferente né, diferente né, das nossas manifestações, as manifestações lá direita, agora Agora, depois vocês vão ver como vai ficar Aí o chão, o chão todo sujo Eles colocaram ali uma bandeira ali parecida com a bandeira do Brasil, quem vocês estão vendo aí Pra dizer que é santo né, que eles estão tentando mudar Mas, a lapada vai ser grande nas urnas aí ó Pois é, agora é desse jeito Pois valeu pessoal, até o próximo vídeo Vamos pra Goiânia agora Falou que praticamente a praça tá lotada aí, vocês estão vendo aí ó Aí ela falou, praticamente a praça tá toda lotada Com a imprensa marrom comunista Goiânia pessoal, aí ó Olha o título Olha aí pessoal, as manifestações dele aí, o jeito aí ó É, aí Bolsonaro ele é dono de indústria, ele é dono de posto de... Ele fabrica gasolina, aí ele cria boi, ele cria tudo Aí ó, acho que é os manifestantes aí do... Contra Bolsonaro, o que vocês acham pessoal? Agora PTzado